Sim. Enquanto o senhor estava na formação, como cadete, lá na academia, o senhor já havia, já tinha uma expectativa, uma decisão de seguir mais para essa área operacional da polícia militar ou foi algo que surgiu conforme as demandas foram chegando? É, quando você entra, você vem do meio civil, mesmo tendo estudado no colégio da polícia, você não tem uma noção exata do que é a polícia militar aqui dentro. Então a academia é uma formação de um clínico geral. Então você vê tudo lá na academia. Você vê policiamento ambiental, você vê policiamento rodoviário, você vê policiamento de choque, só que tudo isso é superficial, são noções básicas de cada parte da polícia militar e a maior ênfase que você tem no treinamento é do serviço convencional de segurança pública, que é o batalhão que é responsável por uma área de atuação, que vai atender os chamados 190, que vai atender as ocorrências. Então você não tem muita noção. Quando você vai chegando perto do terceiro ano, que é o último ano, começam os estágios operacionais. Eu diria que foi aí sim que começou a haver essa simpatia, a partir do momento do primeiro estágio que eu tirei na antiga companhia de polícia de choque. A companhia de polícia de choque, ela é o que hoje são todos esses batalhões aí que você está vendo. Então a companhia de polícia de choque, ela era uma companhia independente, como é a ROCAM, então uma unidade menor, mas dentro dela tinha a Rony, tinha o COI, ela fazia policiamento de choque, tinha o canil, era tudo dentro dessa unidade. Então você estagiava nas unidades operacionais e em determinado momento a tua escala caía lá e eu estagiei lá uma noite. A partir daquela noite eu trocava outras escalas com outros colegas que não queriam para poder estagiar de novo lá. E aí chegando lá, houve a oportunidade do curso de operações especiais e a gente foi seguindo e não parou mais.